Acionando agora a Camila Rodrigues ao vivo aqui no Balanço Geral e atenção você que tem carro. Moradores de 37 cidades goianas terão descontos de 40% em multas de trânsito. Quem vai explicar pra gente é a Camila Rodrigues. Camila, boa tarde. Oi, Aloares. Boa tarde pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. A partir do dia 15 de agosto, os motoristas terão esse benefício aí. Poderão pagar com 40% de desconto essas multas. Multas feitas pelo DETRAN, GOIAS, também pela GOINFRA nas estradas estaduais que cortam o estado e pelas prefeituras das cidades que são cadastradas nesse sistema de notificação automática. Nesse sistema que agora tá integrando aqui junto com o DETRAN. O presidente aqui do DETRAN, Valdir, tá aqui com a gente. O delegado Valdir vai explicar um pouco mais sobre esse funcionamento a partir do dia 15 de agosto. Esse benefício pra esse motorista. Delegado, vale pra quais tipos de multas? Vamos explicar pro pessoal. Boa tarde pra você. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos que nos assistem. Vale pra todas as multas aplicadas em Goiás. Essa adesão vai chegar a 57 municípios. Esses 57 municípios hoje representam, Aloares, 90% das autuações que são feitas em Goiás. Os demais 57, quase 200 municípios, 180 municípios, representam um pouco mais de 10%. Esses 180 municípios, na verdade, Aloares, cidadão, não tem fiscalização ou tem muito poucas autuações. Então, benefício que o DETRAN concede numa parceria com o CERP. Ele tinha até dois anos atrás. Em razão das gestões anteriores, não quiseram avançar com essa parceria, governo federal, governo estado e município. O DETRAN, sobre nossa gestão, decidiu trazer esse benefício pra que o motorista possa fazer a quitação de suas multas e estar a andar tranquilamente pelas rodovias. A gente entende que a autuação já é uma forma de educar também. Se você estaciona errado, multa de R$ 200, R$ 60 vai dar um desconto bom. Vai dar um desconto bom. Só não tome chope e não beba e dirija. Agora, delegado, isso vale pra qualquer pessoa. Vamos explicar quais são os critérios. Essa pessoa tem que morar numa cidade que faz parte desse sistema. Lembrando, pessoal de casa, Goiânia, Aparecida de Goiânia, tem Anápolis, Rio Verde, Jataí. Ou seja, tem que estar na cidade que tem convênio com o DETRAN. Sem dúvida. Essas pequenas cidades não têm convênio, então não tem como aplicar. Então não terá esse benefício. Outro detalhe também, Lóris. Pra você fazer isso, tem que fazer sua CNH digital. Entra no sistema, cadastra sua CNH digital e você vai ter seu benefício. A pretensão do DETRAN é que você possa levar o DETRAN à sua casa, que motive as pessoas a fazer a CNH digital, não precisa carregar mais papel, mostra o celular, fica muito mais prático para o DETRAN fiscalizar e também para o cidadão ter o benefício. Delegado, isso não é uma forma de incentivar esse mau condutor ou não? Já que os pontos permanecem, né? É bom frisar isso. O desconto é na multa, mas os pontos que ele leva na carteira continuam. Não, a pontuação continua. Na verdade, a gente já entende que a autuação já é uma multa, vai alertar o cidadão. Na verdade, a gente quer levar um benefício. O DETRAN não tem necessidade de multas, representa 9%. O que a gente quer, Lóris, é que as pessoas dirigam corretamente. Não avance sinal vermelho, que são uma das principais infrações que acontecem hoje. Não dirigam em alta velocidade. Nós tivemos, não dirija sem cinto. Essas são as principais autuações que nós tivemos nos últimos 6, 7 meses e isso aumentou a quantidade de acidentes. Se você pegar o mês de julho, foi um dos meses que teve a maior incidência de mortes no trânsito. Final de semana, agora sábado, duas mortes. Ontem, mais duas mortes. Tem acontecido muitas mortes. A gente e o DETRAN se preocupam com a vida. Não somos gatos, temos apenas uma vida. Muito obrigada pela sua participação. Lembrando para o pessoal de cá, Lóris, para tirar a CNH digital, você vai colocar no seu telefone carteira digital de trânsito. É um aplicativo, vale para iOS e Android. Você baixa esse aplicativo. Eu baixei no meu, já fiz toda a sequência. Inclusive, a gente preparou uma reportagem explicando o passo a passo. Você baixa, você vai colocar seu cadastro e você vai fazer um cadastro também nesse sistema de notificação para que você, assim que receber uma notificação, se você já não tiver alguma, você possa ser alertado sobre isso. E há mais um detalhe também, Valdir, que vai lhe ressaltar, é para multas que ainda estão em fase de notificação. Ou seja, multas nos últimos 30 dias, né? Aquelas que já viraram infração já eram. Essa já não tem mais jeito, infelizmente não. Mas agora o cidadão vai poder usufruir desse benefício que agora vai ter daqui para frente, em qualquer momento, porque o DETRAN atualizou esse cadastro com o governo federal. Então, daqui para frente, qualquer autuação que você tenha vai pagar 40%. Basta fazer a CNH digital. Muito obrigada novamente pela sua participação. Então, vale muito reforçar, Aloares, o pessoal fazer o cadastro, entrar no aplicativo, baixar o aplicativo, fazer o cadastro da CNH digital. E lá, inclusive, tem vários outros tipos de serviço. Você pode consultar ali todos os seus débitos, inclusive IPVA, fazer ali todo um check-up nos seus carros, né? Os carros vinculados a você ou o seu carro vinculado a você. E ali você coloca na área de infração, as infrações que estão vinculadas àquele veículo e faz aí o pagamento com 40% de desconto. Lembrando que quem baixar agora não vai ter acesso neste momento. É só a partir do dia 15 de agosto, viu, Aloares? Volto com você. Pois é, Camila, aproveitando que o delegado Valdir está com você aí, ontem nós tivemos aí no final de semana uma notícia triste de uma mulher que morreu atropelada durante um teste ali de volante, né? Isso, como é que o DETRAN está acompanhando isso? Como é que o DETRAN está orientando e vai acompanhar para que fatos como esse não voltem a acontecer? O Valdir ouviu sua pergunta. Valdir, vamos repassar então para o pessoal. Aloares, cidadão, DETRAN solidariza com essa família. Ontem mesmo o diretor do DETRAN foi até a cidade, vamos prestar toda assistência à família. Também em relação aos dois, a um jovem ou a moça que ficaram feridos, também dialogamos com um examinador que estava no carro. A jovem disse, Aloares, que foi orientada a estacionar, mas que ela fez a troca do pedal, do acelerador e do freio. Acelerou, foi em cima de um quiosque, cometeu essa conduta que vai ser apurada. Aloares, a Polícia Civil vai verificar de quem é a responsabilidade e a culpa. O servidor já foi afastado da linha de frente do trabalho, não participará mais de bancas examinadoras, até que tenhamos o resultado da investigação da Polícia Civil. Internamente também já instauramos uma sindicância. O governador Ronaldo Caiado pediu para dar toda assistência às famílias. E o DETRAN vai estar atento. É um fato que a gente não tinha histórico de acontecer com essa característica, com essa violência. Conversei com o viúvo, conversei com o examinador, a gente conversou com todas as partes e estamos dando toda a resposta necessária. Muito trágico, muito triste, isso nos alerta mais a estar atentos e, se necessário, vamos estar revisando procedimentos para que fatos semelhantes não aconteçam. Delegado, esses veículos, eles têm ali pedais duplos, né? Tanto o acelerador quanto o freio. O examinador chegou a dizer que foi muito rápido, por isso que ele não conseguiu impedir? Na verdade, foi uma banca típica, onde tiveram muitas reprovações. E essa jovem era o último atendimento. Houve até algumas pessoas dizendo que as bancas estavam sendo muito rápidas. Não, em regra, um exame, uma prova, demora de 15 a 20 minutos. E elas são pré-agendadas. Ela era a última aluna. E ele, no momento, ele tirou o cinto, ele tinha alertado ela que ela já estava reprovada e ele, com certeza, não conseguiu frear uma conduta muito rápida da jovem. Vai ser apurada a sua responsabilidade. E a gente vai trazer, com certeza. Detran não vai omitir nada. Foi atrás, onde nós trouxemos uma nota para toda a imprensa. Detran vai apurar e vai estar atento. E os resultados nós vamos trazer para a sociedade de Goiás. Lembrando que esse examinador, ele é vinculado ao Detran, tem curso. Até hoje nós teríamos uma solidariedade para entrega de certificado. Ele receberia mais um certificado. É uma pessoa com curso superior, preparado, tem experiência em banco. Mas que o acidente, a negligência, a imprudência, acontece quando a gente menos espera. Obrigada novamente pela sua participação. Camila, vou aproveitar que o delegado Valdir tem, como eu sei que ele... A gente pode fazer qualquer pergunta para ele aqui, que ele responde. Tem a Maria, tem umas três ou quatro, eu vou ler a da Maria, que é mais fácil, né? Diz que está com um processo de emplacamento lá na concessionária parada. E as concessionárias estão alegando que o problema é no Detran. Não está conseguindo emplacar os veículos que estão sendo comprados às concessionárias. Existe isso? Como é que o senhor está acompanhando isso aí? Luares, faz o seguinte, passa meu telefone aí para ela, é 4999991-4500. Manda ela passar diretamente, mandar o número do CEI, que a gente vai ver pessoalmente. E qualquer outra pessoa que esteja nos assistindo também, que tem uma demanda parada no Detran, a gente tem mudado a nossa gestão com muita eficiência. Mas se qualquer casos assim atípicos, pode passar direto aqui para o presidente, que a gente toma a providência que for necessária. Obrigado, Luares, pela participação aí do nosso ouvinte. Muito obrigado. Oi, Luares, mais alguma? Muito obrigado, Camila Rodrigues, né? Valdir Soares, presidente do Detran, muito obrigado aqui pela participação. E fica de olho aí, vai lá nas redes sociais do Detran, no site, lá tem a relação de todas as cidades sobre o primeiro assunto que a Camila abordou para você aí, né? Vamos fazer isso aí. Obrigado, Camila, obrigado, presidente do Detran.